Então tá, olha só, teve duelo de Galos em Juiz de Fora, o de Belo Horizonte até dominou o jogo, mas errou demais na conta, né? Naquelas esporadas, não marcou nenhum golzinho, suficiente aí pra trazer apenas um pontinho, né? Um empate, tava lá, aquela coisa toda, jogo na zona da mata, vamos conferir na reportagem. Então daqui a pouco a gente confere os melhores momentos, fique ligado, hein? O encontro entre Galos garantiu ao torcedor um belo espetáculo. A torcida compareceu em massa aí, ó, e vamos ganhar. O Galo de BH começou pressionando, e neste passe de Eric, quase Ricardo Oliveira empurra para a rede. Pressão atleticana e no contra-ataque, o Galo Carijó achou espaço pelo meio, e de fora da área, Vitinho bateu forte no canto de Vitor. O goleiro de 32 anos parou o ataque do Galo da capital. Na volta do vestiário, o Galo de BH apertou ainda mais contra o Galo Carijó. Aos 39 minutos, precisando do empate, o Atlético aproveitou a falha na defesa, e Juan Cazares empatou nos minutos finais do confronto. Com o resultado, o Galo segue na terceira colocação do estadual, com 12 pontos. A entrega que eles têm demonstrado durante os jogos, jogam com muita disposição, tanto para atacar quanto para defender, uma equipe que sabe o que vai fazer, e tem entrado no jogo e demonstrado isso. Teve oportunidades claras no início do jogo, é claro que temos que respeitar a equipe do Tupi, que jogou muito bem, foi bem aplicada na partida, mas as oportunidades, durante o jogo também tivemos outras oportunidades, o time criou bastante, o resultado claro que não é o que a gente esperava, a gente esperava a vitória, mas acho que o desempenho foi de bom, razoável a bom.